Hoje é um dia extremamente importante porque vocês vão ser as primeiras, não é da criança, os jovens, de Portugal que vão iniciar a escovagem na escola como alunos do segundo ciclo. Vocês já fizeram um processo em que tiveram no primeiro ciclo esta escovagem e agora nós entendemos, e bem, não é, doutora Fátima, que os alunos do segundo ciclo também devem fazer esta continuidade neste programa de escovagem. E porquê? Porque vocês estão no mesmo edifício e os hábitos devem se manter, nós temos condições para oferecer, através do programa do Ministério da Educação, estes kits. Eu acho que é um momento muito importante porque, parecendo que não, a boa saúde da nossa boca contribui para a nossa saúde global, para todo o nosso corpo. Ajuda-nos a mastigar melhor os alimentos e, portanto, a assimilar, como vocês falaram do bom hálito, ajuda-nos a relacionar melhor com as outras pessoas, dá-nos mais segurança, uma boca bonita e um sorriso bonito, ajuda-nos, não é?